Cristina Rocha surpreende ao colocar corpão em biquíni fio dental, empinada demais. A apresentadora de milhões. Cristina Rocha, influenciadora digital, modelo e ex-apresentadora do programa Casos de Família, compartilhou mais com seus fãs o que fez no último sábado, 07. A musa aproveitou uma bela piscina ao lado de seus bichinhos. Aquele momento delicioso com as minhas paixões. Feliz sábado, escreveu a musa na legenda da publicação. Já no clique, Cristina Rocha aparece com um biquíni mais minimalista, enquanto surge com seus dois cachorros no quintal de sua casa. Atualmente, a musa conta com mais de 1,3 milhões de seguidores no Instagram. A mulher mais linda do mundo. Meu sonho ainda é te ver em algum reality show, brincou um fã no campo de comentários. Gente, essa mulher é um absurdo, afirmou mais um, com emojis de coração.